Como desativar um alarme apenas no dia seguinte no smartphone Redmi 13C. Você seleciona a pasta ferramentas e depois seleciona a opção relógio. Ou você pode procurar pela opção relógio aqui na gaveta de aplicativos. Você seleciona a opção relógio e aqui você seleciona o alarme que você quer desativar para o dia seguinte. Eu vou selecionar este alarme e aqui ele pergunta se eu quero desativar uma vez amanhã ou desativar alarme recorrente. Aí aqui você seleciona esta opção, desativar uma vez amanhã. Agora eu desativei este alarme, ele notifica que eu desativei aqui uma vez amanhã e depois ele vai ativar o alarme. Eu desativei apenas para o dia seguinte. É esta a dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.